O presidente do Partido Democrata de Iowa renunciou nesta quarta-feira depois da caótica apuração dos resultados das primárias no estado. Em uma carta, Troy Price ressaltou que não havia dúvidas de que o processo de apuração não funcionou, o que chamou de simplesmente inaceitável. O ex-prefeito de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, acabou vencendo as primárias de Iowa há duas semanas com uma estreita margem sobre Bernie Sanders, mas a divulgação dos resultados atrasou por causa de problemas técnicos. Para o ciclo eleitoral de 2020, Price e o partido implementaram mecanismos que deveriam garantir uma maior transparência e eficiência no processo. Um novo aplicativo foi distribuído para os centros de votação para agilizar a apuração, mas um erro de código causou o caos nas primárias.